Como é? É, que é limite. Mas quando eu digo limite, eu tô falando limite de funções, como séries, por exemplo, tá? Você consegue. Bom? Mas se você quer o valor exato, você precisa dar, por isso é que tem as técnicas de integração. As técnicas de integração é pra achar a integral indefinida. Porque às vezes você precisa do valor exato, tá? Porque você tem uma aplicação teórica, uma conta... Não, mas eu tô falando de aproximação, eu tô falando de calcular certas integrais definidas com ideias fora da carga. Por exemplo, a integral calciana, que você pensa como integral dupla, você consegue facilmente calcular o coordenado espolar, por exemplo. É, mas isso aí só funciona pra imprópria. Só funciona pra imprópria, pra integral imprópria, que é integral sobre toda reta. Sim, sim, sim. Só funciona pra imprópria. Só funciona pra imprópria. Só funciona pra imprópria, tá? Por exemplo, a integral do cosseno ao quadrado de x. Quem é o cosseno ao quadrado de x? Já foi visto aqui. E dá quanto isso aí? Dá 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Porque você tá lembrando, ó. Cosseno ao quadrado... Mais seno ao quadrado de x, dá quanto? Dá 1. E o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Quem é isso? Cosseno de a mais b é cosseno de a, cosseno de b, menos seno de a, seno de b. Então, isso dá o quê? Cosseno de 2x. Então, quando você soma termo a termo, você fica com 2 cosseno ao quadrado de x igual a 2, tá? Essa e essa. Você tem que 2 cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x. Tá bom? Então, isso aqui fica a integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Integral em x. Então, dá. A integral de 1 meio mais a integral de cosseno de 2x sobre 2. Tá certo? Então, isso aqui dá igual a... Você pode fazer logo mentalmente. Integral de 1 meio, dá quanto? Em x. Integral de cosseno de 2x sobre 2. Aliás, integral do cosseno de 2x. Alguém é capaz de fazer mentalmente? 100 de 2x sobre 2. 100 de 2x sobre 2. Dividido por 2. Seno de 2x sobre 4. Mais seno de 2x sobre 4. Mais uma constante. Tá aí. Essa é a função cuja derivada dá o cosseno ao quadrado de x. Tá? Tá bom? É uma conta que você tem que aprender a fazer rápido. É o seguinte, ó. Dado a diferente de 0. Dado a diferente de 0. Dado a diferente de 0. Que é a integral do cosseno de a vezes x. É bom saber fazer rápido. Tá? Isso aqui é a mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Qual é? O igual a... A x. Quem é o de u? É o adx. Então, isso aqui fica a integral de 1 sobre a vezes o cosseno de ax vezes a integral em x. Então, isso aqui é o u. Enquanto isso aqui é o u. De u. Então, isso aqui fica a integral de 1 sobre a vezes o cosseno de u, de u. Que é o 1 sobre a vezes seno de u. Mais uma constante. Que é igual a quem? 1 sobre a. Seno de u. Mas quem é u? Quem é? É o ax. Então, fica seno de ax sobre a. Mais uma constante. Tá? Então, é bom saber passar direto daqui pra cá. Se for o seno, é menos o cosseno. Entendido? Se for o seno, é menos o cosseno. Então, tá aí. Pronto. Então, se for o seno, mas lembre. Integral indefinida é um conjunto de funções. É um conjunto de funções. Aí, como todas as primitivas de uma mesma função no intervalo diferem por uma constante, você opta por escrever esse conjunto de uma maneira mais conveniente. Tá? Que é essa daqui. Pronto. Pode encerrar aí, garoto. Encerra.